Olá, o meu nome é Carlos Henrique Brito de Assis Prado, eu sou docente do Departamento de Botânica da UFSCar, no campus de São Carlos, e o nosso grupo de pesquisa, ele estuda a arquitetura de copas, de árvores e arbustos. Recentemente a gente propôs um modelo que é um modelo bastante diferente para descrever a arquitetura de arbustos e de árvores, e daí o nome desse modelo é chamado de modelo de redes lenhosas. Esse modelo é bastante diferente de outros modelos botânicos e de outros modelos que utilizam abordagens diferenciadas, porque o nosso modelo, na verdade, utiliza a teoria de redes e também uma estatística básica para fazer não só a descrição, mas a análise da arquitetura da copa lenhosa. Essa abordagem, ela permite utilizar o nosso modelo em qualquer espécie, em qualquer ambiente, desde plantas muito jovens, recém-brotadas, até já na fase adulta, onde as copas já são muito grandes. Esse modelo, ele também utiliza equipamentos, na verdade, muito simples, somente papel e lápis, um pouco de treino, paciência e também é um modelo que a gente acredita que realmente tem uma generalidade muito forte, pode ser utilizado de maneira bastante universal, não só no campo, no laboratório, mas também em qualquer ambiente passível de manipulação, como estufas, canteiros. A ideia nossa é utilizar uma abordagem de redes, porque a gente imaginou que as copas de arbustos e árvores são, na verdade, redes. redes de que forma? São nós interconectados por ramos. Os nós seriam a região de ramificação e os ramos são os conectores que unem esses nós. A partir daí, então, a gente propõe uma decomposição dessa rede, uma topologia dessa rede e também as propriedades dessa rede. A decomposição são, na verdade, os elementos básicos dessa rede, que são os nós e os conectores. Os nós, então, a região de ramificação e os conectores, os próprios ramos que ligam esses nós. A topologia é a forma de ligação que esses nós se permitem para formar, então, uma copa de um arbusto ou de uma árvore. E as propriedades, na verdade, é a combinação entre a decomposição e a topologia. O tamanho de uma copa e o formato com que esses ramos são conectados a partir dos seus nós. A combinação disso gera uma série de propriedades que a gente nomeou como navegabilidade, vulnerabilidade, simetria e complexidade. A navegabilidade nada mais é do que a facilidade que a seiva tem de sair de um tronco e chegar até um nó final ou topo de um ramo. A vulnerabilidade é a capacidade de funcionamento da copa, mantendo a distribuição da seiva mesmo depois que um nó é perdido ou um nó falha no seu funcionamento. A simetria é a manutenção do formato simétrico da copa a partir do tamanho mais ou menos igual dos seus ramos. E a complexidade é a copa inteira, mantendo a simetria o máximo possível. O modelo de redes lenhosas foi construído por meio de universidades públicas aqui no Brasil. A UFSCar lançou as bases desse modelo por meio dos estudantes de pós-graduação, orientados por mim, estudantes de graduação também em 2011. Agora, em 2020, a gente avançou. Outras universidades também participaram, como a Universidade Estadual da Paraíba. E o modelo de redes lenhosas vem sendo aprimorado desde o seu início por pesquisadores que ajudaram muito a gente, como, por exemplo, pesquisadores argentinos. A professora Maria Damascus, da Universidade Nacional de Colaui. E o pesquisador brasileiro que, no início, nos deu muitas ideias, o professor Gustavo Souza, que hoje está na Universidade Federal de Pelotas. Então, nós acreditamos que esse modelo seja realmente um marco importante em arquitetura de Copa. A UFSCar na Universidade Federal de Polaui. Legenda Adriana Zanotto